Tio Chico, ontem eu estava conversando aqui no chat da live com um inscrito aí que tinha comprado um Fiat Cronos e estava acontecendo o mesmo que está acontecendo com as motos de você fazer o pedido, não poder pagar, ter que esperar algumas semanas para poder faturar o veículo e aí sim pagar, e com isso pode ter uma alteração de valor isso está sendo uma prática que praticamente todas as montadoras estão fazendo carro, moto, caminhar, ônibus, praticamente todas estão fazendo com isso acabam reduzindo um pouco o custo de produção aí, o sistema do autismo aí e acabam repassando já de maneira quase imediata para o consumidor paralelo a isso, eu vi alguns meses atrás lá com um administrador lá da Mercedes, Mercedes-Benz, caminhões e ônibus falando que eles tinham perdido a liderança do mercado de caminhões muito por conta da questão produtiva, que a Volkswagen, que é a principal corrente deles tinha uma mão de obra em sua maioria terceirizada, enquanto eles não então a Volkswagen acabava que tinha um custo menor e acabava tendo uma autonomia para poder mexer a quantidade de funcionários e tal, isso acaba reduzindo o custo e consequentemente, reduzir o custo no produto final você acha aí que, como é que vai ficar no futuro essas montadoras aí a tendência aí é ficar cada vez mais com esse sistema aí, de produção sub-demanda mas será que cada vez mais nós vamos perder a capacidade produtiva o Brasil vai acabar cada vez mais só trazendo motos importadas ou só semi-montadas né por conta de questão aí fiscal só fazer alguma coisa, algum detalhezinho aqui no Brasil e já colocar para vender o que é que você acha? um abraço um beijo da Cílio o que ele está trazendo aqui é o modo de produção just in time que é sob demanda então basicamente é o seguinte é o que a gente está sentindo com o mercado de motos desde 2020 é o sonho de todas as montadoras você produzir, você vender sem ter o produto sem estoque é o sonho dos caras porque isso você diminui muito o custo de estoque você não precisa queimar estoque como tinha antigamente lembra no final do ano todo mundo queimando estoque para poder fazer a mudança, a transição de um ano para outro do modelo para outro isso acabou em tese quando a gente falando do mercado de motos essa, depois da pandemia a gente ainda está em pandemia mas depois de 2020 tudo mudou no mercado de motos então hoje você vai comprar uma moto da Honda você não tem a moto lá no estoque a moto vai ser fabricada vai ser desenvolvida dependendo da moto se for uma moto de média alta cilindrada vai ser importada então dependendo da situação ainda vai fazer o pedido para fabricar a moto lá no baralho se for uma CB500X pode ser fabricada lá na Tailândia onde é fabricada então você vai esperar alguns meses para receber sua moto só para vocês terem ideia se for um motor de plástico, brosta ou CG essa moto vai ser fabricada isso é just in time é esse modo de produção que é o sonho de todas as montadoras no caso das motos isso já está ocorrendo não com todas as marcas mas na maior de todas que é a Honda e na segunda colocada Honda com 76% agora em fevereiro do mercado e a Yamaha com 19%, 17% 19% variando aí mas no geral está aí 76%, 17%, 19% para a Yamaha 76% para a Honda e o resto aí com as 10, 12 outras marcas brigando aí por esse restinho aí e é o seguinte quando a gente fala em carro isso mudou não é ainda o just in time não é on demand ainda não porque as montadoras de carro elas têm lá os seus turnos é muita gente trabalhando produzindo essas pessoas precisam continuar lá na linha de produção e produzindo, produzindo, produzindo produzindo tem frotista, tem tudo é produzir quando você dá férias coletivas como agora Volkswagen, Stellantis com seu guarda-chuva aí Fiat, Jeep Citroën Peugeot deu férias coletivas Volkswagen GM dando férias coletivas é que essas marcas elas precisam são alguns fatores elas precisam pressionar o governo para diminuir a taxa de juros elas precisam diminuir o estoque sim tem estoque porque não pode parar os caras estão produzindo lá não pode parar então quando eles veem que o estoque está crescendo eles precisam parar a produção então o que eles fazem férias coletivas e aí o que acontece quando você diminui o estoque e para a produção dando férias coletivas você gera uma escassez então é uma escassez gerada pelas montadoras para que o preço do produto não caia muito porque quando você tem muito produto ofertado você não gera demanda quer dizer não fica faltando produto você tem a demanda lá mas essa demanda ela não está reprimida como a gente vê hoje nas motos tem muita demanda pouca oferta então quando você oferta demais carro a tendência é o preço cair e é o que as montadoras não querem de carro elas não querem o preço caindo elas preferem parar dar férias coletivas do que baixar preço de carro elas não querem perder a lucratividade que elas batalharam tanto para conseguir em 2000 que tomaram prejuízo 2020 e 2021 com a parada geral mas que eles agora estão lucrando horrores em 2022 e agora em 2023 enfiando a faca todo mundo então eles preferem dar férias coletivas parar a produção de veículo gastar mais com os funcionários dando férias coletivas parar a produção para diminuir o estoque então uma coisa que o Felipe da Opinião Sincera falou no vídeo de domingo passado e aí agora eu vou dizer qual foi a data do dia 26 de março ele falou exatamente isso muitas oportunidades de promoções agora quem quer comprar carro agora aproveita porque está com promoção até 10 mil reais Jeep está dando promoção dando desconto de até 10 mil reais nos carros Fiat está dando promoção Renault que nem deu férias coletivas está dando promoção no Duster então está tendo promoção geral quem quer comprar carro zero agora é a oportunidade por quê? porque os estoques que existem no caso dos carros moto não tem estoque mas no caso dos carros sim tem estão abarrotados então o que que eles fazem para parar de encher esse estoque eles dão férias coletivas para não ter muito muito veículo aí disponível ofertando muito veículo e aí aplaca a demanda do brasileiro que está baixa e aí por consequência o preço do veículo cai mas tio Chico por que que tem estoque no carro e não tem estoque na moto eu explico carro se tornou um veículo um bem de consumo caríssimo hoje o carro normal seja um SUV de shopping seja até um carro popular carro popular não está no preço de um apartamento mas um SUV de shopping tu fala SUV de shopping baratinho esses SUV cheios de plástico e com pseudo eletrônica eles custam hoje um apartamento popular galera é um apartamento uma casa uma moradia um bem real então o povo não tem dinheiro para comprar não tem crédito não tem dinheiro mas principalmente não tem crédito porque com a taxa selic alta taxa de juros alta as pessoas com baixo poder de consumo então as pessoas não tem dinheiro para comprar à vista não tem o cabra não tem dinheiro para financiar porque ele ganha pouco então quando o banco ele exige um valor de salário o mínimo que esse cara tem que ter para poder pagar as parcelas ele não consegue ser aprovado no financiamento o crédito está cada vez mais restrito pelo motivo número 2 e o que acontece a taxa de juros está altíssima então acaba espantando essa quantidade de consumidores ávidos em ter carro o brasileiro ele cromossomicamente ele é trouxa se você botar um boletão na frente ele se treme todo ele quer ter um boleto inclusive tem até um ditado dos brasileiros trouxas que diz que brasileiros sem boleto ele não vive ele precisa de boleto para poder crescer na vida isso é um raciocínio de idiota entendeu mas o brasileiro ele cromossomicamente é trouxa porque ele precisa ele acha que ele precisa ter um bem como um carro como evolução social o brasileiro ele enxerga o carro como um item de valorização e ascensão social então voltando por que tem pátio cheio por que está com tanto veículo nos pátios porque não tem como sair esses veículos não estão sendo vendidos porque não tem crédito hoje um carro ele custa um preço de um apartamento de uma casa então é um bem de consumo caro não tem como financiar porque o brasileiro não tem dinheiro e ele não tem dinheiro para pagar a vista são poucos que tem então cada vez mais os caras estão produzindo lembra que eu falei lá no início do raciocínio as fábricas tem que produzir produzir vamos produzir vamos justificar esse monte de operário que a gente tem vamos produzir e aí se a fábrica demite aí vem o sindicato aí vem o governo não, peraí peraí você entende? é uma bola de neve então o que a fábrica faz para não baixar o preço não perder a lucratividade não perder a margem de lucro dá férias coletivas e aí até reduzir o pátio que está lotado porque ainda tem gente que consegue comprar tem trouxa que consegue se encalacrar se enforcando tem trouxa não digo trouxa mas tem pessoas que precisam e tem condição e tem pessoas que ainda tem condição de ter crédito não estou dizendo que é trouxa não eu digo trouxa o cara que se enforca que não tem dinheiro Chico, tá você falou dos carros e as motos moto é um bem de consumo bem mais barato do que carro então ela gira mais ainda por isso que nós não temos pátio moto no pátio vocês não veem moto a pronta entrega principalmente as mais vendidas do Brasil não tem para pronta entrega porque gira muito é um veículo barato mais acessível para o brasileiro tanto que a gente viu uma migração absurda de 2020 até agora dos motoristas de carro para motoristas de moto pessoas tirando habilitação A já tendo fazendo adição de categoria A já tendo categoria B pessoas que estão migrando do carro para moto moto é mais barato moto é mais acessível moto gira muito mais por isso que ainda o mercado de motos não foi afetado por essa crise financeira crise do crédito mas se as coisas continuarem a um ponto sabe insustentável vai afetar o sistema de motos também porque a gente vê aí CG motor de plástico sendo vendido a 20 mil reais qual caboclo que hoje tem 20 mil reais para dar sendo que o cara recebe dois salários mínimos às vezes um como é que ele vai comprar uma moto de 20 mil a gente vê